Olha, eu estou aqui no DP de Lago da Pedra, exatamente para nós ouvirmos aí o delegado Márcio Coutinho. Ele vai falar para a gente sobre o caso da jovem Erinalva de Jesus Melo. A jovem que tentou fazer uma cirurgia mal sucedida na cidade de Lago dos Rodrigues e veio a óbito. Ele vai relatar para a gente como é que estão aí as investigações desse caso. Nós estamos aqui ao lado do delegado Márcio Coutinho, que está aí fazendo a investigação, a curação desse caso aí da Erinalva, que foi cometida de uma cirurgia mal sucedida na cidade de Lago dos Rodrigues. Eu estou aqui com o delegado Márcio Coutinho. Doutor Márcio Coutinho, fazendo todas as investigações, como é que está aí esse caso? O senhor já apurou durante esses dias aí sobre o caso da Erinalva, vítima de uma má cirurgia de plástica lá na cidade de Lago dos Rodrigues. Então, desde como aconteceu o fato, o policial tomou conhecimento. Imediatamente, instauramos o competente inquérito policial para apurar circunstâncias na causa da morte da paciente. Foi verificado que ela realizou uma cirurgia de abdominoplastia, cirurgia que só pode ser feita por médico, que é o profissional da saúde habilitado para realizar esse tipo de procedimento. Porém, a cirurgia foi feita pelo enfermeiro. O enfermeiro, embora seja registrado no Corém, ele não poderia realizar esse tipo de procedimento, que é um ato, como eu falei, um ato privativo do médico, somente o médico especialista, ou cirurgião, que é um plástico que pode fazer essa cirurgia. Diante das informações, eu já fizemos a colheita da oitiva das testemunhas, equipe plantonista que estava no hospital na cidade de Lago dos Rodrigues, tanto médico, como técnico, enfermático, como enfermeiro, plantonista também. Já acolhemos todas as informações. Fizemos também contato com a diretora do hospital, que foi ouvida também, através de termos de declarações, e nos contou como ocorreu, como ela ficou sabendo, como ocorreu aquela situação, e alegou que não tinha conhecimento que aquele procedimento teria sido feito. A cidade de Lago dos Rodrigues afirmou que o enfermeiro não tinha autorização para fazer qualquer atendimento, principalmente um cirurgia de alta complexidade como aquela. Ele era apenas um enfermeiro contratado e não estava na escala de plantão. no dia em que ocorreu o fato, sendo que depois que houve essa intercorrência, a vítima foi encaminhada ainda para o Vida, para a cidade de Bacabá, onde veio a aula, e o seu corpo foi encaminhado para o IML de Itimon, para que o médico-legista nos conhecesse a causa específica da morte. Agora, doutor, você ainda não ouviu ainda o enfermeiro? Não, o enfermeiro já entrou em contato, a advogada dele já entrou em contato comigo. Para marcar o tiro dele, a gente está esperando um momento mais oportuno, depois da colheita de todas as demais testemunhas, para confrontar o depoimento das testemunhas com o depoimento dele para que seja mais robusto. Doutor, sabemos que está aí ainda em sigilo essas investigações, mas eu queria perguntar uma coisa para o senhor. A direção do hospital afirmou que não tinha conhecimento que ele fez a cirurgia lá. Isso, a direção do hospital falou que ele nem tinha conhecimento, nem tinha autorização para fazer qualquer procedimento que não fosse da competência dele. Inclusive, ele não estava na escala de plantão, um dia. Ele não estava na escala de plantão, não estava na equipe de plantão. A equipe de plantão era formado por outras pessoas, um médico ou técnico de enfermagem e um enfermeiro. E ele estava lá de forma clandestina, no hospital. Nesse caso, ele nunca fez nenhum tipo de cirurgia? Porque ele teve muita liberdade para... Segundo a direção do hospital, ela nos informou que nunca tinha feito a outra cirurgia daquela complexidade na cidade de Lagos Direitos. Ele disse que lá não é um local apropriado para fazer cirurgia de alta complexidade. A princípio, tem que fazer por médico. Ele, como enfermeiro, não poderia fazer qualquer tipo de cirurgia, e se fosse médico, deveria ter sido feito lá. Deveria ter sido encaminhado para outro hospital, como de fato não ocorreu. E agora, o caso, estamos aqui nessa fase de oitiva, de testemunhas, para que a gente possa encerrar as investigações e encaminhar por poder judiciário. Agora, doutor, ele, aliás, as testemunhas que foram ouvidas até agora, ela era ciente desse acontecido, que ele ia fazer essa cirurgia na jovem? Não, a princípio não. Algumas pessoas que já nos relataram, que foram pegas de surpresa, inclusive. Ela teria lido por familiares que iriam fazer uma cirurgia de trompa, de trompa, na cidade de São Luís. E não era nem na cidade de Lagos Direitos, era na cidade de São Luís, e fazer cirurgia de trompa, retirada de uma trompa, no país específico. E o que ocorreu foi uma combinação entre ela e um enfermeiro e um enfermeiro, a fim de que ele fizesse um procedimento estético, uma cirurgia de alta complexidade, que é feita somente por um profissional médico. Então, isso, doutor, quer dizer que foi já uma coisa, assim, planejada. Agora, eu lhe pergunto, já dentro dessas investigações, já que foi uma coisa planejada, não só dela, como também do enfermeiro, você acha que o enfermeiro também planejou também esse cenário para fazer essa cirurgia lá dentro do hospital, esperar que não tinha alguém lá da direção, até o mesmo médico que estava no plantão, ele ir para o seu repouso, como surgiu o boato? Então, a gente não tem conhecimento acerca dessas informações, a gente não pode precisar se realmente ele, que estava tudo combinado para fazer na cidade de Lagos Rodrigues. Porém, como o enfermeiro é contratado pelo município, ele tem toda a liberdade para atuar naquele hospital. e, no mínimo, a direção do hospital pecou pela sua omissão no sentido de deixá-lo fazer um procedimento de alta complexidade, algo que não deveria ter sido feito. Porque ele é muito aprendido, ele é só enfermeiro, então ele teve uma liberdade de ir para a sala de cirurgia, porque a sala de cirurgia são poucas pessoas que têm que usar. E a sala de cirurgia é usada realmente só em uma emergência, ou para fazer parto, ou fazer uma cirurgia, e ele teve essa liberdade de usar. E a direção do hospital realmente não tem esse conhecimento. É, e o segundo que foi apurado, a direção do hospital alegou que ele não praticou um ato sem o consentimento da direção do hospital. Doutor, nas investigações, estão se apontando também que ele já teve o caso desse, atuava também nessa parte aí na cidade de Turilândia, na Baixada Maranhense, próxima à Minoelha Verde, em Turiaçu, próxima à Turilândia. Você tem conhecimento desse caso, dele também atuar nessa área lá em Turiaçu? Sim, então, sim, tomamos conhecimento desse fato. O que ocorre? Em 2022, foi instaurado inquérito policial para apurar o crime praticado por ele, por esse enfermeiro, no qual ele estaria cometendo o crime de exercício ilegal da medicina. Também pelo crime de falsidade ideológica, por quê? Porque ele falsificou o CRM de um médico, que normalmente existia, e estava praticando atos privativos de médicos, inclusive com um CRM falso. Foi descoberto essa fraude, esse crime, e o delegado de Turiaçu, na época, ele investigou e o indiciou criminalmente pelo crime de exercício ilegal da medicina e o crime de falsidade ideológica. E agora ele também vai responder. Por isso. Doutor, dentro das suas investigações também, esse procedimento que ele tentou fazer na Elinalva, que vitimou a vida dela, você tem conhecimento se ele já fez isso lá em Lago do Rodrigo, se ele já vinha fazendo, se ele fez com algumas mulheres daqui de Lago da Pedra, ou até mesmo na cidade de Lago do Rodrigo? Você tem conhecimento dessas investigações? A gente tomou conhecimento que ele já teria feito alguns outros procedimentos. Dentro do hospital? Da mesma complexidade. A gente vai chamar essas pessoas que foram realizados esses procedimentos, realizados por ele, para elas nos indicarem onde foi o local que ocorreu, Se foi lá dentro do hospital? Se foi no hospital de Lago do Rodrigo, se foi no hospital de outra cidade, e isso quem vai nos apontar são as pessoas que foram vítimas dele também. Porque aí vai se apurar se realmente o hospital tinha conhecimento desse caso, e de outros também que ele não sabe, porque se ele teve a liberdade de ir até no hospital e fazer essa cirurgia 8 horas, que durou mais ou menos 4 horas essa cirurgia, é muito difícil a direção não saber que alguém esteja usando a UTI. Isso, a investigação vai investigar e deve apontar se ele realmente utilizava o hospital de Lago do Rodrigo para fazer outros procedimentos. Que, infelizmente, não houve relatos de morte. Eu soube que teve uma paciente que fez com ele, mas que houve sequelas com ela, houve depois houve sangramento, houve outras intercorrências, mas que, infelizmente, não resultou no óbito. Uma coisa que, lamentavelmente, aconteceu com a paciente agora. Doutor, nós sabemos que é um caso, realmente, uma cirurgia dessa, é uma cirurgia de risco, principalmente para um hospital que não oferece uma estrutura, como não ofereceu a estrutura. É tão certo que o médico que estava de plantão, que foi chamado às pressas, viu a situação e encaminhou logo para a cidade de Bacabal. O senhor acha que, com essa deficiência, a jovem Elinalva, que não está aqui para se defender, dentro da testemunha, era possível que ela tinha conhecimento que era de risco essa cirurgia que ela ia fazer? É, a partir do momento que uma paciente se submete a uma cirurgia de alta complexidade, ela sabe, ainda mais sendo praticada pelo enfermeiro, ela saberia do risco que poderia resultar. E como ocorreu, a forma, as circunstâncias que foi, a forma clandestina, no hospital que não tem nenhuma estrutura, ela correu esse risco de acontecer esse despecho trágico, conforme aconteceu. E, infelizmente, o que nos resta agora é apurar as circunstâncias do fato e saber individualizar o conduto de cada responsável. Tá certo. Eu queria agradecer ao senhor que o senhor deixasse as considerações no nosso canal da TV Nova Era Web, as suas considerações, e o que vai ser apurado, se o senhor vai retornar depois com a gente aqui para esclarecer esse caso. As investigações continuam ainda, Temos ainda em várias testemunhas para ser ouvidos, e após o aconto esperamos também que... Esperamos receber logo o laudo de necropsia, do IML de Timon, e assim que as investigações forem concluídas, iremos encaminhar para o poder do teatro para que os autores sejam responsáveis dos seus atos criminalmente. Porque essas investigações estão sendo feitas não só aqui com o senhor, mas também com o doutor Marcos lá na cidade de Lagos Rodrigo, onde aconteceu o caso, não é isso? Isso, na verdade, como lá na delegacia de Lagos da Pedra, que responde pela cidade de Lagos Rodrigo, a gente está pegando alguns depoimentos lá, na cidade de Lagos Rodrigo, como aqui na cidade de Lagos da Pedra também, mas o que é que corre aqui na cidade de Lagos da Pedra. O delegado também falou com a gente sobre o desaparecimento do jovem, que já está com mais de oito dias. Ele também fala para a gente como é que está aí toda essa investigação sobre esse jovem que está desaparecido. Doutor Bárcio Coutinho, existe um caso de um jovem aqui na cidade de Lagos da Pedra que está desaparecido há mais de oito dias. Inclusive, as mães, os familiares estão inclamando, querendo uma resposta. Inclusive, a irmã dele falou sobre a resposta da polícia. O que você tem a falar sobre esse caso, desse jovem que está desaparecido aí misteriosamente? Então, no dia 26 de maio, mês passado, já no finalzinho do mês, a gente tomou conhecimento desse desaparecimento. Um cidadão que, por volta das duas horas da tarde, estava no bairro Valdifilho, o Alexandre entrou na casa da namorada por volta das 14 horas, saiu porque recebeu uma mensagem via WhatsApp, onde uma pessoa lhe chamava para ir a algum lugar. Foi identificada a motocicleta, porém, a pessoa ainda não foi identificada, quem era essa pessoa. Temos as imagens da motocicleta indo até o local. E após ele subir na garupa dessa motocicleta, ele não foi mais visto do dia 26 para cá. O que é que ocorre? A polícia civil está, nesse momento, investigando esse desaparecimento. Já pedimos a quebra, o sigilo telefônico, para saber os últimos contatos que ele teve através do seu aparelho celular. E isso depende de uma autorização judicial. Estamos aguardando a deliberação judicial para que o juiz não possa nos fornecer. A gente possa encaminhar para os operadores de telefonia para que ele nos mostre de forma detalhada quem vai ocupar as pessoas que ele falou antes do desaparecimento. Ou seja, a polícia está trabalhando, a polícia vai dar uma resposta. Claro que é um pouco lento, porque tem que fazer toda essa apuração através das redes sociais e através do WhatsApp. E também já escutamos algumas pessoas tem outras que ainda faltam, serão ouvidas, pessoas mais próximas a ele. Cabe ressaltar, analisar o perfil também da vítima do desaparecimento. Ele já responde a processos. Sim. Inclusive, respondeu há pouco tempo, o crime foi preso por tráfico de drogas. Respondeu, estava sendo investigado aqui, na deragação do Lago da Pedra, com alguns roubos praticados aqui na cidade. E também por homicídio. Isso quer dizer, doutor, que nesse desaparecimento dele, você acha que foi uma queima de arquivo? Ou que está levada ao tráfico, a isso tudo, a esse envolvimento? Isso, por conta dessas várias vertentes, o perfil da vítima, por conta do perfil dela, onde várias pessoas tinham interesse, o que dificulta a investigação é justamente isso. Por conta dessas várias pessoas terem interesse na morte dele, que a gente tem que traçar várias líneas de investigação. Mas, aos poucos, a gente vai eliminando a linha que não for pertinente e a gente quer apontar quem foram os autores que fizeram que ele desaparecesse e também procurar onde ele está agora, ou sendo o vovô ou o vovô. Tá certo, então. Estamos conversando aqui. Nós vamos também acompanhar esse caso aí do jovem que está desaparecido aqui na cidade de Lago da Pedra. Doutor, muito obrigado aí por me receber aqui a equipe da TV Nova Era e está aberto o espaço aqui, assim quando você elucidar esses casos aí, essa apuração não só do primeiro caso da Elinalva, mas também nesse caso desse jovem, você dá aqui o espaço aberto para o senhor. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço. Para você ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa região, se ligue no nosso canal da TV Nova Era Web, se inscreva, aperte o sininho e você vai ficar sintonizado com tudo o que acontece na nossa região.